Filipe e Gabriel, viessem aqui para o livro de matrimônio, por isso, eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazemos? Sim. Abraçando o meu matrimônio, ides prometer amor e fidelidade? É por toda a vida que o prometeste? Sim. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus nos confiava, educando-os na lei, em Cristo e na igreja? Sim. Agora, manifestar o nosso consentimento, seja a nossa grata aliança do matrimônio, diante de Deus e da sua igreja, da sua irmã, da sua irmã, da sua irmã, da sua irmã. Eu falei, eu achei que ele era minha esposa. Eu achei que ele era minha esposa. Eu achei que ele era minha esposa. O Deus da irmã, o Deus da salada, o Deus do diabó, o Deus que abençoou os nossos presidentes do paraíso. Confira e abençoe em Cristo Esse compromisso que manifestaste Esperando em Cristo Ninguém separe De Deus Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Amém